Uh, a cara de tralha que ela gosta Uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love, que fleque peitada, loss Uh, a cara de tralha que ela gosta O cara da mulher, sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta pra lá pra que tanta força Eita moça assim vai machucar Senta brava pra que tanta força Vai furando com os amigos da boca O cara da água de bate do plantão foi sofrido então vai dobrir Ela aqui pula, se esconde do robô, se proibida na vinha taluca Se descobre que eu sou partida, ela joga a confusa querendo gritar Vem calita Eu vou te afastar, vai começar Ele vem lá pro barraco, pro barraco, vai lançar O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.